Há mais de 460 mil mortos, 20 milhões passando fome, 15 milhões desempregados, outros 15 milhões desalentados. E o governo Bolsonaro persiste, persiste enfrentando, negando a pandemia, o negacionismo contra a vacinação em massa insensível. E está aí, tentando entregar o que resta do patrimônio nacional. Petrobras, Eletrobras, Correio Vinte Alegre, Cerro, enfim, o ataque às universidades. E ele continua aí pilotando moto, andando a cavalo. Fora Bolsonaro! Contra a reforma administrativa em defesa da soberania nacional. Fora Bolsonaro!